Olá pessoal, aqui é a professora Vanessa Aguinone. Estamos mais uma vez aqui no quadro Pensando Saúde para falar sobre o câncer. Então semana passada a gente viu o prefácio desse livro e aí eu prometi para vocês que a gente ia fazer mais uma aula dessa sobre câncer para mostrar qual é o pensamento da medicina integrativa, da orto-molecular a respeito dessa doença, desse problema que é tão grave. E a gente vai fazer hoje um paralelo, vou mostrar para vocês a diferença na visão que a gente tem sobre o câncer. E eu disse e repito, ter uma boa visão sobre um problema nos traz mais alternativas, nos traz mais probabilidade de a gente vencer e resolver aquele problema. Por isso a importância de a gente discutir esse assunto, de mostrar para vocês que existe hoje um universo de alternativas para ajudar a enfrentar esse problema que é tão grave. E aí para quem não viu a primeira aula, eu indico aqui que você assista para você entender quem é o autor desse livro. Lá eu comento sobre ele, que ele foi um paciente que conseguiu resolver, que conseguiu vencer o câncer através de uma série de tratamentos alternativos que ele relatou neste livro. Então neste livro ele escreveu sobre os nutracêuticos que ajudam, sobre a alimentação, sobre a ozonioterapia, sobre tudo aquilo que ele descobriu estudando. Nada melhor para a gente se inspirar em estudar alguma coisa do que a gente passar por um problema, né pessoal? Então ele como pôde fazer isso, ele quis, além de usar para si o conhecimento, ele quis divulgar isso para ajudar outras pessoas, né? Como uma missão da vida dele, tá bom? Então quem não viu, assista a primeira aula sobre o câncer aqui no canal, que você vai entender muitas coisas. E aí eu escolhi aqui o capítulo 2 do livro hoje para a gente ler, e ele vai fazer justamente essa diferença. Ele vai dizer qual é a visão que a medicina integrativa tem do câncer, qual a diferença que tem nesta visão, tá bom? Então eu vou começar aqui a leitura, não vou ler todos os parágrafos, eu vou selecionando aqui para ficar mais dinâmico e para fechar a ideia principal, tá bom? Então a gente vai pegar aqui um subtítulo chamado Câncer, os caminhos, os paradigmas, a posição de Eduardo Luiz Vieira de Almeida. Então vocês vão ver que esse Eduardo, quem é ele, né? É um médico que é mestre doutor em medicina pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Então o autor do livro, o que ele faz? Ele pega a visão de uma série de médicos e de artigos, de livros que ele leu durante o processo dele de aprendizado sobre o câncer, e ele vai citando, então ele começa citando aqui esse autor, né? E as ideias que ele vai descrever aqui são provenientes, então, deste médico. Então vamos lá para o texto de hoje. As abordagens terapêuticas no câncer obedecem, de um modo geral, a duas vertentes ou paradigmas básicos. O localista, da guerra contra o câncer, e o holista, ou de todo o organismo da medicina biológica. Então agora ele vai descrever para a gente qual é a visão que predomina, pessoal, que é a visão do que a gente chama de localista, tá? Que é esse profissional que ele coloca essa visão de guerra contra o tumor, contra o câncer. Então ele diz assim, ó, a abordagem do câncer, segundo o paradigma guerreiro, está orientada para a destruição do tumor e da célula cancerosa. O oncologista persegue e tenta destruir pela cirurgia, quimioterapia e radioterapia, a célula e o tecido canceroso. Por trás dessa conduta está a concepção de que o câncer é simplesmente uma doença provocada pelo aparecimento de células malignas, que uma vez eliminadas, resulta em cura. Então essa é a ideia principal do que ele chama de pensamento localista, tá? Continuando, como não podia deixar de ser, os efeitos da quimioterapia contra o câncer nos moldes da oncologia oficial são frequentemente devastadores para o organismo. Mesmo quando se obtém controle do tumor, o organismo é levado a uma situação de grande sobrecarga tóxica e disfuncional. É comum ver pacientes curados de câncer, curados entre aspas, que desenvolvem um segundo câncer ou manifestam quadro de doença crônica. Poucos oncologistas conseguem perceber essa dinâmica. A maioria tem os olhos fixos no tumor, não conseguem enxergar o organismo e seus sistemas de defesa. Orientado por esse princípio da nossa tradição médica, devemos perguntar aos defensores da quimioterapia nos moldes atuais. Como pode uma terapia que afeta gravemente a vitalidade do paciente, que faz cair seus cabelos, que afeta severamente o sangue, que bloqueia o sistema endócrino e imunológico, que lesa o fígado e o rim, que intoxica gravemente todo o organismo, ser benéfica para o paciente? Então, esse é o questionamento que ele faz aqui e ele vai continuar. É claro que diante da dramaticidade do adoecimento, temos muitas vezes de lançar mão da quimioterapia. Mas o terapeuta deveria ter a noção clara de que ele está sobrecarregando severamente este organismo e todas as medidas deveriam ser tomadas para prepará-lo num primeiro momento, além de aliviá-lo e minorar os seus efeitos tóxicos num segundo estágio. Isso está longe de ser realidade. O que assistimos é uma impiedosa intoxicação de um organismo já severamente adoecido, abreviando a sobrevida e piorando a qualidade de vida. Então, essa é a visão desse médico sobre essa visão localista ou o que predomina hoje, onde as pessoas fazem basicamente quimioterapia, cirurgia e radioterapia e não se preocupam com o organismo como um todo. Se você observar esse último parágrafo que eu li, ele não está dizendo que não é para a pessoa fazer quimioterapia ou que as pessoas devem abandonar os seus tratamentos convencionais e partir para a medicina integrativa e somente. Não. Ele está dizendo que junto à quimioterapia deveria existir um preparo do organismo, porque a gente percebe aqui que os quimioterápicos são tóxicos. Pessoal, eu já dei aula de uma matéria chamada química farmacêutica e lá a gente estuda os quimioterápicos, a gente estuda as consequências deles para o organismo, a gente estuda como eles agem para matar o tumor. E não existe nenhum quimioterápico que não seja extremamente agressivo à célula que não está com o tumor também. Todos nós, área da saúde, sabemos disso. Porém, a diferença aqui é que se eu sei que o paciente vai receber esse quimioterápico, se eu sei que ele vai ter que suportar esse processo, a gente deveria pelo menos se preocupar com o restante do organismo, tá bom? É esse levantamento que ele faz aqui. E aí vem a visão que é da medicina integrativa, que é a visão holística. Então, essa é a visão localista, resumindo, né? É aquela visão de que você tem que atacar o tumor, que o tumor seria o grande problema, né? Que o tumor sendo destruído, tudo ficaria bem, o paciente estaria curado, estaria saudável. E agora eu vou mostrar para vocês como é a visão da medicina integrativa, tá bom? Então, ele chama de enfoque holístico, né? Ou o enfoque de todo o organismo. A vertente biológica assinala que o câncer é uma doença sistêmica crônica desde o seu início e o tumor é apenas a manifestação de um organismo doente. Então, olha a diferença aí da visão. Antes eu enxergava o tumor como o problema principal. Agora eu estou mostrando para vocês que o tumor é uma consequência de um organismo que foi extremamente agredido, que estava extremamente desequilibrado e doente e manifestou esse tumor como resposta a esse problema generalizado, tá bom? Então, já mudamos aí a nossa maneira de enxergar. Continuando aqui. Uma concepção diversa em relação à gênese e performance da célula cancerosa é também sustentada. Em relação à gênese, admite que o aparecimento da célula cancerosa representa o fim de um processo de degeneração celular que foi precedido de um processo de sobrecarga dos humores, ou seja, do espaço entre as células que a gente chama de matriz celular também. Eu já falei isso para vocês algumas outras vezes aqui no canal que o nosso organismo vai sendo agredido, intoxicado muitas vezes pelo nosso estilo de vida, da alimentação, excesso de comidas industrializadas, excesso de toxinas de todos os lados que a gente recebe e a gente vai encharcando o nosso organismo, afetando a nossa matriz celular e pode ser que a gente venha agredir a célula também e gerar o tumor, é isso que ele fala aqui. Então, para você chegar ao ponto de fazer um tumor, você tem que ter feito uma agressão enorme nos meios, nos humores, na matriz extracelular. Continuando. Já a medicina oficial admite que o aparecimento da célula cancerosa resulta de um erro de replicação do material genético, sem outros condicionamentos. Então, é simplificada a visão. Olha, o tumor surgiu de um erro genético e ponto. Nesse aspecto, a medicina biológica vai dizer que o erro de replicação do material genético se dá pelas condições do ambiente em que ocorre a replicação. Ou seja, se existe um ambiente tóxico, se faltam nutrientes fundamentais, as chances de erro aumentam exponencialmente. Por isso, os médicos da medicina biológica afirmam que o câncer começa fora da célula, depois afeta o citoplasma e só então, só depois, afeta o núcleo. Em resumo, poderíamos dizer que a medicina biológica concebe o câncer como um adoecimento de todo o organismo e que o tumor é apenas uma parte do processo. O aparecimento de um adoecimento como o câncer, que afeta tão profundamente a vitalidade e a organização biológica, é um sinal de que o organismo que permitiu tal processo está severamente desequilibrado, principalmente em relação aos seus sistemas de defesa. Por isso, há forte ênfase em ativar esses sistemas. Então, pessoal, para quem se interessou pelo livro, depois ele vai dizer que uma das grandes coisas que a gente pode fazer para combater o câncer, para sair vencedor dessa luta, digamos assim, é fortalecer o sistema imunológico durante o processo de quimioterapia ou durante o processo de tratamento do tumor. Porque, afinal, quem vai eliminar, quem vai vencer essa guerra é o sistema imunológico. Então, continuando, em resumo, aqueles que acreditam que o câncer é uma doença local pensam que o tumor surge primeiro e depois surge a doença generalizada. Aqueles que pensam que o câncer é uma doença generalizada do organismo acreditam que primeiro vem a doença e depois vem o tumor. Esse é o nó górdio da questão, o ponto fundamental de divergência entre localistas e olistas. Evidentemente, cada um vai seguir o caminho de acordo com sua visão para propor a solução para o câncer. Como eu falei para vocês, por que a gente precisa melhorar a nossa visão? Porque a partir dela é que a gente vai propor tratamentos. Para se entender, tudo o que está escrito neste livro depende de uma clara compreensão do que acredito serem as duas verdades fundamentais. Primeiro, o câncer é uma doença geral de todo o organismo, desde o início. Segundo, o tumor é um sintoma dessa doença. Cirurgia, radioterapia e outras terapias oficiais têm, como veremos, seus lugares dentro da abordagem holista, mas seus papéis são redesenhados na direção da premissa de que o câncer não é uma aflição localizada, mas uma doença de todo o organismo. Essa é a minha avaliação, fruto de 25 anos de experiência clínica com mais de 8 mil pacientes com câncer. O reconhecimento de que essa doença é, desde o início, uma doença de todo o organismo foi, para mim, a premissa para um controle mais efetivo. Ao se adotar esse princípio, a estatística de sobrevida pode melhorar da posição estagnada atual, em que 8 em cada 10 pacientes morrerão da doença quando tratados pela cirurgia, radioterapia e quimioterapia, muitos, indubitavelmente, poderiam viver se seus médicos reconhecessem algumas verdades evidentes, como A terapia do câncer permanecerá em um cul de saque, ou seja, sem saída, enquanto o tratamento for baseado em conceitos desatualizados da visão localista. Uma lei não escrita da medicina salienta que o conceito de patogênese, a origem da doença, deve ser a base de todo o tratamento. Segundo, a cirurgia e a radioterapia são necessárias e partes importantes da terapia do câncer, mas nunca se deve esquecer que elas, por si só, não significam uma resposta para uma enfermidade crônica e sistêmica. Um tratamento sintomático nunca é suficiente. Terceiro, um eficaz tratamento do câncer tem que ser causal. Quarto, a terapia de todo o organismo oferece um verdadeiro tratamento causal para toda a malignidade. Ela consiste de um tratamento específico para o tumor, enquanto, ao mesmo tempo, se oferece um tratamento geral e causal, no sentido de restaurar o sistema de defesa orgânico. Essa combinação de terapias oferece resultados superiores. Minha proposta neste livro é mostrar, degrau por degrau, a teoria e a prática de como isso pode ser obtido, numa linguagem acessível ao leigo e ao médico. Eu espero mostrar claramente a abordagem terapêutica que pode ser capaz de transformar os assim chamados casos incuráveis em casos com ampliação significativa de vida, com qualidade e até mesmo cura. Câncer, como nós que trabalhamos nesse campo sabemos, tem sua própria linguagem. É dito com grande dose de verdade, por exemplo, que aquele imunologista apenas fala para imunologistas e de forma não muito clara. Eu tentei evitar isso, minimizando o uso de jargões técnicos. Eu espero que, ao se falar simples e diretamente, o medo que as pessoas associam com o câncer possa ser substituído pela consciência de que pode ser feito muito mais do que geralmente o é. Em quase uma vida dedicada à defesa do tratamento de todo o organismo, eu tenho encontrado muita oposição e muitos conceitos equivocados. Meu desejo pessoal com este livro é que se possa limpar esse campo de conceitos errôneos ao mesmo tempo em que possamos encorajar outros médicos a aceitarem o desafio que, sem dúvida, os presenteará em termos de sobrevida dos pacientes que esse método de tratamento do câncer oferece. Eu não penso que tenha descoberto um método fácil de ser seguido. Minha proposta cria as condições para as combinações de tratamento que envolvam o cirurgião, o radioterapeuta, o quimioterapeuta e o imunoterapeuta, permitindo assim uma cooperação antes impossível e, com isso, salvar mais vidas. Espero que vocês tenham percebido aqui a diferença entre ter uma visão localista sobre o câncer e ter uma visão holista. E a gente reforça muito aos pacientes que já passaram pelo câncer. Esse fica o meu recado para você que já teve câncer ou conhece alguém que teve, você pode compartilhar esse vídeo, de que uma vez que a pessoa venceu, ela deve procurar quais foram os gatilhos que levaram ela ao tumor, o que ela estava fazendo, o estilo de vida, as questões emocionais, as questões de mudanças alimentares que são fundamentais para que o nosso organismo melhore o seu metabolismo, desintoxique e não chegue ao ponto de ter um retorno do câncer. Então, pessoal, se a gente deseja evitar recidivas, que as pessoas tenham retorno dos tumores, a gente precisa ter essa visão holista, entender que o estilo de vida que a pessoa vivia levou ela até o câncer, fez com que ela tivesse um câncer. Então, o mínimo que ela precisa fazer é rever completamente o seu estilo de vida, mudar a alimentação. A alimentação é um dos gatilhos fortes para câncer, principalmente câncer de mama, o sobrepeso está envolvido. Então, a gente precisa que as pessoas tenham essa consciência de que, primeiro, o câncer pode ser evitado. Se a gente for pensar nesse sentido de que um organismo intoxicado, desequilibrado, contribuiu e contribui para mais de 70% dos casos de câncer, primeiro, a gente pode ir mudando o estilo de vida e evitar o câncer. Segundo, a pessoa que já teve um câncer, evitar a recidiva, evitar que ela tenha o retorno do tumor. E, em terceiro lugar, aquela pessoa que está passando por um câncer, conhecer os tratamentos complementares que estão descritos neste livro, para que possa ajudar e contribuir de maneira ímpar para o sucesso do tratamento. Tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado, que tenham aprendido coisas interessantes nessa leitura. E, se sim, compartilha, manda para aquela pessoa que você acha que precisa, que teve câncer, que tem câncer, para que a gente possa ajudar diversas pessoas. Tá bom? Um abraço a todos e até a próxima!